E fala galera, beleza? Aqui é Ninho na área, e mano, hoje estamos trazendo mais um vídeo aí de dicas, vocês gostaram bastante do último que foi o mapa de situação, e hoje eu trouxe um mapa de mira, cara. Esse mapa é bem conhecido até, só que muita pessoa prefere treinar no Imbots, e eu vou mostrar porque eu prefiro, obviamente, usar mais esse daqui. Bom, vocês podem ver que eu tô aqui no meio, trancado, não tem como eles pularem pra cá, e cara, vai começar a vir um monte de bot assim na minha direção, velho. E obviamente a ideia do mapa é só treinar a mira, só que você tem que cuidar, velho, porque se ficar muito na ponta, toma facada. E esse mapa é bom, velho, porque vem tipo bot de todo lado, então se tu quiser treinar one tap, quiser tentar treinar spray, quiser tentar treinar de alp, Cara, o mapa eu acho ótimo, acho melhor com o Imbots, até porque aqui no caso os bots vêm andando na tua direção, né? No Imbots no caso tem a paredezinha lá, e eu vou deixar eles matar aqui, ó, pra vocês verem que tem como morrer. Aí, mataram. Aí você vai renascendo de novo, novamente no meio, e aí você vai treinando, cara. Eu gosto bastante desse mapa, porque, obviamente, porque é esse o diferencial dele, entendeu? Cara, é isso aí, é o mesmo esquema, eu vou deixar o mapa aí na descrição, pra vocês baixarem ele e usarem também. E é isso aí mesmo, rapaziada, o vídeo de hoje ficou bem curtinho, porque esse mapa aqui não tem muito o que mostrar. As armas que você pode usar, você aperta o B, compra normal, M4, alp, se quiser... Bom, aí você vai treinar do jeito que você quiser, cara. Se quiser treinar kickscope, no scope, se quiser treinar spray de M4... Aí, detalhe que eles estão sem colete 2, viu? Então, é um tiro na cabeça de M4 ou de USP. É isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse mesmo, curtinho, só pra mostrar o mapa. Se você gostar, deixa um like, se inscreve aí pra acompanhar as próximas dicas que eu vou deixar aí no canal. É isso aí, valeu! E aí... E aí